Uma coisa que muitas pessoas tem curiosidade é saber algumas curiosidades sobre a vida da nossa queridíssima personagem Rebeca de Elite Ou seja, nossa atriz Cláudia Salas E nesse vídeo em si, vou estar citando algumas curiosidades sobre a vida dela Não alguma, mas 50 fatos sobre a atriz Se você não viu aqui no canal, você não pode assistir o vídeo desse canal Deixar o like nesse vídeo e visitar a nossa playlist Temos uma playlist onde eu já falei sobre a atriz também, gente E sobre outras atrizes desta quinta temporada Ok? Como vocês estão vendo, temos vários vídeos maravilhosos Que eu tenho certeza que todos vocês vão adorar E parando de enrolar, qualquer dúvida que você tenha lá no Instagram Que é a roupa do breco que eu vou estar respondendo todos vocês Ok? Agora vamos começar a falar da vida da nossa queridíssima atriz Cláudia Salas Cláudia Calvo Salas, gente Ela é uma atriz de 27 anos e atriz espanhola, né? Ela é espanhola que nasceu no dia 23 de julho de 1994 e nasceu em Madrid, gente E agora vamos falar um pouco mais sobre o início da sua carreira, né? Pra quem não sabe, ela não iria ser atriz Esse sonho surgiu de repente quando ela tinha 15 anos Ela foi numa peça musical e ela pega e fala que se encantou pela atuação, né? Ela viu as pessoas atuando e percebeu que aquilo era o que ela queria pra vida dela Passar essa energia que ela estava sentindo na plateia para o público Foi quando ela decidiu enfrentar seus pais, né? Ela decidiu enfrentar seus pais porque os seus pais já tinham visto universidade pra ela, faculdade Pra ela poder estudar e ela teve que enfrentar eles dizendo que não era o que ela queria Ela queria ser atriz No início foi um pouco difícil que os pais dela aceitarem, né? Porque ser atriz é um trabalho um pouco estável Mas acabou que aceitaram e ela foi fazendo e aprendendo várias profissões em relação a isso, né, gente? Ela começou fazendo arte dramática e foi quando foi pegando experiência Ela fez percussão, violão, canto e etc Pra poder ir aprimorando seus conhecimentos sobre a atuação, né? E ela começou fazendo pequenas peças de teatro Pequenas peças de teatro, musicais E foi ganhando mais experiência E o sucesso dela em si veio com Elite Sem dúvidas nenhuma Mas ela também tem outros trabalhos, gente Fora Elite Ela no ano de 2022 lançou esse filme, né? Que vocês estão vendo, é um filme meio que de terror É um filme desse ano de 2022 Fora outras séries também O primeiro trabalho dela na TV Foi Seis Irmãos, gente Uma série que ela teve bastante destaque Também teve Play Friends e Elite Mas com certeza a visibilidade que ela merecia Que ela conquistou foi Elite interpretando a Rebeca E é quando a gente começa a falar sobre o personagem Vamos falar o que a atriz acha da sua personagem Elite Personagem Rebeca Ela já deixou claro, gente Que a sua personagem não tem nada a ver com o estilo dela, né? Numa entrevista que eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês assistirem Pra vocês lerem depois sobre ela Uma matéria maravilhosa Ela pega e fala que a sua personagem Rebeca Não tem nada a ver com o seu estilo, né? É uma coisa que se torna um pouco interessante E ela tem total noção Que a sua personagem Rebeca De Elite Fez ela ter muita visibilidade na mídia Não é à toa que ela fala Que no início ela não aceitava muito bem isso Ela sempre quis ser atriz Que quis ter fama Mas ter milhões de seguidores Pessoas assim Seguindo ela Dizendo que ama ela na rua É uma coisa que no início era um pouco medonha Ela até que fala isso É estranho Mas com o tempo ela começou a usar esse sucesso Esse destaque que ela tinha Pra dar importância pra causas importantes também, né? Como assuntos LGBT Por conta da sua personagem Entre outros assuntos que ela fala Que é interessante ela falar Ela se sente bem E foi quando ela foi se aprimorando E se acostumando a essa fama repentina E uma coisa que eu achei muito interessante, gente Que ela recomenda as pessoas fazerem terapia, né? É uma coisa que ela fala que todo mundo precisa Infelizmente não é toda uma pessoa Que tem condições de fazer, né? Disse ela tem total noção No caso Mas ela fala que é muito importante fazer Porque mexe com todo o seu conhecimento, né? Mexe com toda a sua mente Uma fama, pessoas em cima de você Flashes a todo momento Então ela tem noção De que é necessário ela fazer terapia E vamos falar um pouco mais da sua família também, né? A família dela é muito reservada Eu decidi não falar o nome de cada um Nesse vídeo, gente Porque se você entrar no Instagram Vocês vão ver a família dela Mas eu vou estar mostrando algumas fotos Do irmão dela Da irmã dela também Que ela sempre tá postando No Instagram Tem até pessoas achando que ela namora a irmã dela, gente Não, não é namorada dela É irmã dela Irmã de sangue E outras fotos também Dela viajando com a família dela Com a mãe dela Com o pai dela Se eu não me engano Ela também tem outros irmãos Como vocês estão vendo Eles sempre estão viajando É uma coisa muito linda Ver essa união dessa família É uma coisa que ela sempre está bem unida com a sua família E a atriz é muito reservada Em requisito à sua vida pessoal, né, gente? Não sabemos muitas coisas da sua vida Sabemos isso porque ela já deu algumas entrevistas Falando um pouco mais sobre Essa questão de trabalho No Instagram Ela compartilha sempre seus momentos viajando e tudo mais Um pouco também com a sua família No Instagram Ela tem quase 5 milhões de seguidores Como vocês estão vendo Com a saída da quinta temporada Com certeza ela vai ganhar mais destaque, né? E sobre sua vida amorosa É uma coisa que todo mundo quer saber, né, gente? Suas relações Ninguém sabe sobre sua vida amorosa A atriz, como eu disse, é muito reservada Nunca falou sobre sua vida amorosa E nem sobre sua sexualidade Então não podemos afirmar uma coisa que não sabemos Já fiz vídeo sobre a atriz aqui, tá, gente? Dando destaque para essa pauta Sobre relacionamento Sobre sua vida pessoal Vou deixar passando aqui nos cards Para vocês poderem assistir Um vídeo mega interessante Onde eu abordo o tema principal Que eu falei aqui, né? Que é sobre sua carreira Sobre ela enfrentar os seus pais Para poder ser atriz Que foi uma coisa um pouco difícil Para ela Então assista esse vídeo Que está um vídeo maravilhoso E eu quero saber se vocês gostam da Cláudia Sala Qual a opinião de vocês sobre o vídeo Qual a opinião de vocês sobre a vida da atriz Sobre a personagem, né, Rebeca E nossa queridíssima Mência Elas formam um casal perfeito Ela ganhou muita visibilidade e notoriedade A partir da quarta temporada Quando entrou a Mência, né Ela foi o destaque da temporada Não só ela, como também o Patrick O Andy também foram Mas são personagens que, assim Não se igualam a nossa Maybeck Eu acho que é um chip Que todo mundo comenta, né, gente? Mas, enfim Você gostou do vídeo? Você gosta da atriz? Comenta aqui Ou lá no Instagram Que é arroba do breco Que eu vou estar respondendo a todos vocês Um beijo E fique com a playlist Que vai vir a seguir da série Elite Tchau 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 Tchau